Isso, grava aí, tá botando no YouTube. Você aprendeu como é que eu faço no Facebook agora, filho? Ou no YouTube? Hã? Uhum. Ô Deus, se você for comprar um outro videogame, eu quero... ...quatro. ... Ah, não. Gol! Gol! ... 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 um de vocês dois faz de bicicleta para ficar bonitinho no vídeo um de vocês dois faz de bicicleta para ficar bonitinho no vídeo vou fazer então eu quase já fiz um assim que eu quero fazer minha nossa bonita entrou eu cheguei para fora tentando fazer efeito para ela ficar no chão e entrar e para fora eu vi da vida Tá na casa do Real, mano. Ai, cara, não luta. Ai, cara, não luta. Tá na casa do Real, mano. 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 Ah, agora é gol. Não dá chance, não. Olha o gol! Olha o gol! Ei, menino! Seu time é melhor, o ataque... Eles vão receber o bolo toda hora. Escorrem, entendeu? Meu time não. Isso! Robem neles! É Robem neles! Virou! Ficou o papai na área. O que fez dele? Ah, depois desse vídeo... Pode ter um vídeo com o Fidute. Não tem cima aqui agora, filho. Não tem cima nem nega não. O que que faz agora? Por quê? Foi o que o ataque? É, eu fui lá. Não quero correr pro bolo também. É, bom, bom. Começou a bola correr, né? Não, sim. Não tô ligado. Olha, não veio de mim, não veio de mim, cara. Olha lá. Esse aqui. O que ele quer fazer? O que ele quer fazer? Long ball? É. É. Jogar saçando? Não. Se apresenta? Agora. Se apresenta aqui, ó. Faleceu. que isso tá filmando que chumbo, cara eu vou subir e descer 3, 1 eu vou fazer mais de 14 minutos ah, não, mas você já vai fazendo bicicleta já agora é um larga, mãe agora e aí, já pegou a bola agora é a bola de bicicleta eu ia tocar de pro Robin que eles ali no mês atrás então, o cara parou só acompanha, só acompanha dois, caiu dois nele faltava até um cara ali esperando agora não tinha, mas o Fabio ficou parado? iiii, partiu daqui agora foi só o dinheiro tem que ver o goleiro que tava agora vai agora vai porra, passou por baixo da perna o cara nem fez nada ó, o que que eu fiz? opa ah, não acredito, cara não, não, não põe uma barreira pra cá no meio gol o que que eu fiz? aqui pode agora segura o ribeiro que eu quero ver ele tá sozinho amigo bate pro goleiro bateu de letra, velho o que que eu fiz? o que que eu fiz? toque de um efeito? não, fez tudo certinho não pegou ah, o cara correu você viu o lipe lá, mano ai, Dani não ganhei no corpo mas ele ganhou na velocidade bateu uuuuh 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 o que que o cara ganhou é chutado ele te deu puxando assim ele chuta direto, meu amigo agora vai vai ó isso sacueirão, meu seriveiro seriveiro é sacura louco? foi pedido agora uuuuh uuuuh porra, de voleio, cara de bicicleta qualquer coisa ganha na cabeça ah, de novo aquele negão nossa, vem com a bola, galera galera, é louco vem com a bola, com a bola uuuuuh, eu vou jogar só fora do bolo ih, e ganhou e deu um contra-ataque uuuuh uuuuh o ET tá mesmo desaproxindo, mano pedido pediu, Robinho tá Robinho não só da parada pegou a bola pediu Robinho opa, é falta ele não tá, Robinho pediu sozinho pô, jogando no mais marcado pô, jogando no mais marcado isso, Robinho vai, 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 ganha sou louco, velho levou vai embora, Robinho vai, porra, gol tô louco, desfragueiro vai, 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 volta agora, vai, 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 vai primeiro pau ali, tá, entrando que eu queria passar por todo mundo e ninguém faz nada aperto 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 não quero um erro ali uma caixinha em cima vamos ter que ir pra nega, né eu acho que eu falei bem mesmo, hein não, não empacar bonito empacar bonita empacar bonita e tem mais o modelo saiu tá afindinho, né deu aquela arrancadinha três passos e voltou linda vai lá joga bonita tchau tchau tchau